Boa noite. Está fraco. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos que estão aqui presentes. Para todos que estão em casa assistindo para a live. Estou mostrando a início de mais um culto. A gente sabe que só deve cultuar aquele que merece. Que é o nosso grande Deus. O merecedor de toda a honra. Vou estar pedindo ao irmão que esteja aqui para estar orando. Vamos ver quem der vai colocar no coração. Pede ao irmão Moisés para adorar para começar o nosso culto. Para o Pai do Céu ir nos abençoar, preparar nossos corações para essa palavra dessa noite. Qualquer um dos dois, meu irmão. Você pode escolher. O pessoal está ligado. Por favor. Põe-nos então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Céu do Pai. Eu te agradecer, Senhor, porque tu nos deu essa oportunidade de estar na tua casa nessa noite. Para que, meu Pai, pregar a tua palavra. Através do Céu do Céu do Pastor, aprender mais de ti, meu Pai. E buscar a tua bênção também. Meu Deus, eu te peço que tu possas abençoar a cada família que é representada. Que não me dirijo fora. Não tem medo, meu Deus, da pandemia. Porque, Senhor, tu nos guarda, tu nos livra, Senhor. A tua palavra provérbica. E por isso que estamos aqui. Para louvar e bem-viver o teu nome. Meu Deus, que tu possas abençoar a cada vida de presente. Que hoje, meu Pai, possamos viver a vitória, Senhor. Em nossas vidas. Deus é santo, Senhor. O teu amor para cada um que adentrou a tua casa. Meu Deus, que a palavra do pastor, transmitida daqui a alguns instantes, possa também, meu Pai, alcançar os corações. Se passam, as pessoas que passam aí, em ruas, de frente a tua igreja, tua casa. Que essa palavra possa contactar, meu Pai, também. Essas vidas que apreciam os teus olhos. Meu Deus, que tu possas, também, dirigir-te, essa reunião. Tomar-te o primeiro lugar. E usando, Senhor, o teu servo, para ser um instrumento vivo na guiação desse curso. Que Deus abençoa os dirigentes dessa noite. Que dê sabedoria. Para que possa fazer o seu trabalho, Senhor. Que você seja vivo. No fundo do seu coração. E também, Senhor, que possa usar o teu servo, pastor, para transmitir o teu recado. Fica conosco, meu Deus. Nos livra de todo o perigo. E ao fim da, Senhor, esse curso, que possamos retornar aos nossos lágrimas. Debaixo da tua proteção. Meu Deus abençoe o povo aqui nesse momento. Que está acompanhando esse curso através da live. Para que eles possam sentir, também, o teu Santo Espírito, Senhor, ao seu lado. Para que eles possam, também, Senhor, dar os seus pensamentos ligados ao teu trono de grácia. E sabemos que aqui tem um grupo de irmãos. Que não tem medo, Senhor. Estão aqui com fé. Estão aqui, Senhor, dispostos a fazer o seu trabalho. Completamente, tudo o que nós já estávamos pedindo nesse momento. É o que eu quero. Eu quero agradecer. Irmão, me pediu. Amém. Muito obrigado, meu diácono, irmão, Moisés. Não dá. Não dá. Vocês estão em casa. Peço que, com toda a reverência, que só o nosso Deus merece. Tá? A gente está vendo a comodidade do nosso lado. Às vezes, a gente perde o foco daquilo que a gente mais almeja. E, nessa noite, é cultuar o nosso Deus. Vamos passar para os nossos avisos. Nosso avisos, gente. Quarta-feira, tá? Já foi avisado de manhã que nossos cultos vão passar a ser presencial. E vai ter live também, pastor. Às quartas. Tá? Está ali, quarta-feira, presencial e live, às 17h30. Mas, se vocês podem estar aqui, venham para o culto ao nosso Deus juntos, uns com os outros. Tá? Que a gente necessita disso. Às sexta-feira, nós estamos tendo um curso trazendo a estar pelo nosso pastor. Tá? Um curso que eu tenho assistido. Tá? Tem me ajudado muito. Tem abençoado muito a minha vida. Tá? Eu tenho aprendido muito com esse curso. Eu tenho certeza que cada um tem participado desse curso. Tem se identificado. Tem realmente crescido espiritualmente com esse curso. E já agradecemos ao nosso pastor por se colocar à disposição para estar dando esse curso. Você que ainda não assistiu, não perca. Às sexta-feira, às 18h, através da live. Tá? Esse não tem presencial. Esse realmente é só pela internet. A nossa EBD também vai passar a ser presencial. E, automaticamente, a gente não vai ter como filmar a EBD. Tá? A EBD vai ser só presencial. Até então, não fala nada de filmagem. Mas, já está definido. A nossa EBD, às nove horas da manhã, na nossa igreja. Mais uma vez, você que pode estar aqui estudando a Palavra de Deus, venha. Não deixa de participar desse aprendizado. Que é na EBD que a gente aprende. Tá? O verdadeiro sentido de Jesus Cristo na nossa vida. Culto do domingo de manhã, às 10h10, presencial e live. Tá? Temos tido um culto abençoado no barro do domingo de manhã. Hoje não foi diferente. Tá? O nosso pastor trouxe uma mensagem direto, né? Doutor de Deus nos nossos corações. Domingo à noite também, às 19h, presencial e live. Mas, não vamos cair na meia-jeitinha da internet. Não vamos. Eu tenho conversado com algumas pessoas. As pessoas realmente estão falando que a internet está deixando nós acomodados. Tá? A gente, no nosso sofazinho, debaixo do edredom. Então, a gente não está querendo mais ir para a igreja nesse frio. Tá? Mas, não deixe isso atrapalhar a nossa comunhão. A gente sabe que, na live, a gente consegue ter o comunhão com Deus. Mas, não precisa ter o comunhão com nossos irmãos. E, com nossos irmãos, só presencial. Né? A gente está trabalhando se abraçar. Mas, a gente pode dar aquele apertãozinho de mão, batidinha. E poder perguntar ao irmão. Irmão Maral, como o senhor está? Irmão Moisés? Irmão Márcia? Como vocês estão? Tá? Porque a gente não faz pelo telefone, não faz pela live. Tá? O motivo nosso culto essa noite. Celebração, este é um tempo de louvor para celebrar aqueles que primeiro nos amou. Quem primeiro nos amou? Quem primeiro me amou? Foi você, Cláudia? Foi minha mãe? Não foi. Quem primeiro me amou foi Jesus Cristo. Né? Então, não vamos deixar de prejudicar aquele que nos amou, né? Aquele que primeiro nos amou. Vamos partir para a nossa leitura bíblica? Todo mundo sabe que eu gosto, né? De interagir. Quer saber se é nosso irmão Marcos, vai vir fazer essa leitura? Falei, por favor, irmão. Vai estar aqui. Tá? Eu gosto de interagir com o povo. Eu gosto. Não adianta. Ninguém mais conhece de mim. É sério? Sim, pode falar? É... Não, 1,15. Chega mais perto. Vejam sobre os montes, os pés, o que anuncia a voz nova e proclama a paz. Celebre as suas festas, pode dar. Cré, pão e compra, cumpra, né? Cumpra, né? Cumpra os seus votos. Cumpra, né? Mas, celebre as suas festas. Ojudá. Ele cumpra, também tomando de vista. Ele cumpra seus votos. Nunca vai ver o perverso, Можно tirar, prometendo os outros. Aí vamos para a segunda parte João 2.11 Este sinal Este sinal milagroso Em Canaã Da Galileia Foi o primeiro Que Jesus realizou Renovou assim A sua glória E os seus discípulos Creram nele Este sinal milagroso Em Canaã da Galileia Foi o primeiro que Jesus realizou Renovou assim A sua glória E os seus discípulos Creram nele A gente vai estar passando agora Viver Como Declama uma poesia Viver é Como declamar uma poesia A nossa vida é uma poesia Dita por Deus Né? A nossa vida Acho que Deus Quando pensou em cada um de nós Ele pensou no poema Se a gente pensar bem Como é que a gente vive Realmente A nossa vida é um poema A gente vai ter A honra A gente está escutando A nossa missionária Dorcas Oclamando um poema Tá? Isso é uma honra Isso é uma honra Para cada um de nós Já está se preparando Para o vinho Ao vivo é mais difícil Vê-se esse microfone Está alto Para a irmã Boa noite irmãos Os que estão aqui E os que estão nos vendo Através da live Que Deus abençoe a todos A coisa que eu vou declamar É Dimitris Matias A poesia que eu vou declamar É Dimitris Matias Por causa da flor Certa vez Perguntaram um dia A um pedaço de argila Que exalava Um suave odor De onde te vês este perfume? Se és apenas Lama E ela respondeu humildemente É que eu morei muito tempo Perto de uma flor Por isto Quero tal Como Maria Demorar-me a teus pés Meu Salvador E mostrar depois Em cada ato Que entre mim e ti Houve um contato Como na história Da lama E da flor Em teu nome Senhor Muitas coisas farei Destas que fazem Um mundo melhor Se tudo que é feio Fraco Se parece comigo Provar-lhes Estando contigo Se repete a história Da lama E da flor Até que o mundo Possa ver-te Em mim Como na argila O perfume da flor Feliz argila Pobre Sem perfume Por ser tão pequena Faz seu Deus Maior Eu quero Quando voltar aos céus Para me reintegrar A ti Meu Salvador Ouvir de lábios De quem sabe ver Ela não teve Numérico Sequer Foi uma história simples De argila E de flor Amém? Amém Vamos aplaudir Obrigado Irmã É sempre muito bom Escutar um poema Quando ele é proclamado Com o coração Não tem como se emocionar Não tem como gostar Vão estar Entoando o louvor Diante do trono Um tempo de festa Esteja na sua casa Louvando junto com a gente Vamos colocar de perto De poder louvar Vamos lá Eu sei que tá muito bem Escova de pé Vamos louvar juntos O meu amém O meu amém É o meu amém O meu amém É o meu amém Eu sei que tá muito bom Este é o tempo de louvor Pra celebrar Que ele teve que ir nos amou É o amor, 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 amor Eu não me pego de louvor Pra celebrar Que ele teve que ir nos amou Este é o tempo de festa Este é o tempo de louvor Pra celebrar Que ele teve que ir nos amou Transformou nosso sonho no início Nos criou novas leis de louvor Pra celebrar Que ele teve que ir nos amou Nos dias de feio nos levadinho Nos deu perdão e par A dor de todas as feridas Nos deixe livre de paz Nesta alegria É uma dança de celebração É o anjo de Jesus Seu nome é Jesus Nesta alegria É o povo que se reúne aqui Nesta alegria É o povo que se reúne aqui Nesta alegria Nesta alegria Nesta alegria É o povo que se reúne aqui Nesta alegria Nesta alegria Festa, alegria, é uma dança de celebração Ao único dia, Jesus é pra mim É Jesus Festa, alegria, é um povo que se reúne a mim Diante do mar, o reino, a alegria É tão de 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 alegria Festa, alegria, é uma dança de celebração Ao único dia, Jesus Festa, alegria, é uma dança de celebração Festa, alegria, é uma dança de celebração É tão de alegria 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 Amém. Amém. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno. Jesus é o seu nome. É Jesus. Festa, alegria. É um povo que se reúne diante do trono. O que eu entendo com essa letra? Reunião, trono. Nós estamos reunidos diante do trono, prestando o culto ao Jesus, o rei dos reis. A gente tem essa oportunidade, mas às vezes a gente abre mão dessa oportunidade. A gente abre mão, está reunido e adorando ao único que é digno do nosso louvor. Eu vou visualizar o seguinte, Deus sentado no trono da majestade dele e a gente conserva, cultuando a ele. Agora eu vou dar uma homenagem do homem batista. O pastor vai estar fazendo essa homenagem, fazendo o favor. A igreja pode se acertar. Hoje nós estamos finalizando o dia de mês, tá? Vai pra caramba. Hoje nós estamos finalizando o fechamento do mês dos homens batistas. E eu não sei porque mais ou menos não pode comparecer, alguma coisa aconteceu. Mas a gente fica sabendo. E nós esperávamos que eles tivessem que fazer um fechamento dessa luz. Porém, dentro desse contexto, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Eclesiastes 2, 26. Tivemos um mês onde os homens estiveram presentes aqui todos os domingos, participaram dos evangelhos realizados e podemos demonstrar, sim, que os homens têm uma relevância muito importante no reino. Às vezes a gente brinca que só existem as mulheres de oração. E, de fato, as mulheres têm sido aí um baluarte no quesito oração. Nesse requisito oração, as mulheres têm se destacado. Mas existem homens de oração também. Nós estamos realizando um curso presencial toda quinta-feira, e a paz para toda a vida, não é isso? E nesse curso, nós temos uma imagem do Billy Graham, que é uma tenda de oração nessa igreja. E a imagem que nós temos é do Billy Graham, que verdadeiramente era um homem de oração, que foi um pastor que esteve, enquanto esteve aqui, com o roubo, a camisa de homem que vestia e também o ministério, foi muito bem sucedido. E o sucesso para este ministério é a oração e intimidade com Deus. Nós devemos orar e agradecer a Deus por este mês, tudo que os homens realizaram. Tivemos dois evangelhos e isso foi muito importante para a igreja. que Deus possa, assim, estar recebendo a nossa gratidão através dessa oração que iremos fazer agora. Deus do Deus, obrigado por este mês dos homens. Obrigado, Senhor, porque os homens puderam se envolver, trabalhar. Todas as quinta-feiras oramos ao Senhor, fizemos orações, colocamos, Senhor, os pedidos de oração através do grupo, do batizado. Tivemos um envolvimento, Senhor, de oração e isso tem sido muito gratificante e importante, porque as nossas orações têm sido alcançadas pelo Senhor. O Senhor tem nos abençoado através desses momentos de oração que temos realizado e nós somos gratos ao Senhor por todo o benefício que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado, Senhor, por este mês e o próximo mês que estaremos, Senhor, aqui novamente, que possamos ser homens e mulheres relevantes diante do Senhor, fazendo, então, somente a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Abençoe, Senhor, a todos os homens que se envolveram e participaram fielmente dessa batalha, desse mês, mas que possamos, pois, continuar sendo relevante para o Teu Reino. Oramos e agradecemos. Colocamos também a vida do Wilson diante do Senhor, o nosso líder. Não sabemos porque ele não está aqui presente agora, mas que o Senhor esteja sustentando o Teu Filho, o Teu servo e suprindo as necessidades do Teu Filho. Fica conosco, cálculos e línguas do mal. Nós oramos e a Igreja de Cristo diz... Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos os homens que participaram desse mês. A gente agora vai passar o nosso, como ele diz, ofertas. Como é de costume, na nossa igreja, os membros dizem lá nessa casa. Vocês também não fazem parte dessa igreja assistindo essa live. Se Deus colocou no seu coração, sinta-se à vontade. Como eles pede, Deus colocou no teu coração, separa, tá? Faz contato com nossos tesourinhos, nossos diáconos, que eles vão dar de pronto emprego para ir buscar ou passando na conta para vocês depositar. Então aqui, se vieram preparados, sinta-se à vontade. Vamos estar escutando mais um louvor. Celebrar com júbilo. Aussチャンネル. Acompanha com júbilo. Música Rangelo com júbilo. Música Amém, Senhor, é bom E eterna é a sua vontade E a sua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória, aleluia 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 Sem detalhes do que o Senhor E todos os que foram, dois e terra E sempre a gente não com a guia Apresentar-nos a ele e o cantico Saber que o Senhor é bom E e a sua fidelidade E a sua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória, aleluia 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 Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia, Glória, Aleluia Seu verdadeiro, júbico Senhor, todos os moradores da terra Seja querido, Senhor, com alegria, apresentai-nos a Ele no Cântico Saber que o Senhor é o nome, e a terra é a sua mandade E a sua fidelidade, de geração a geração Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia Aleluia, Glória, Aleluia Como é bom celebrar o Senhor, muito maravilhoso Como a gente tem que entender o que a gente está cantando Que a gente está declarando algo a Deus e a gente não sabe Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra Servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos Aqui não diz que a gente serviu ao Senhor com tristeza Independente do que a gente está passando Nós tivemos um culto, né, na casa aí do meu irmão E ali a gente pode perceber que existem pessoas com problemas maiores do que o nosso E estão sempre sorrindo Às vezes a gente acha que a gente está com uma dor de cabeça Está com o maior problema, mas não, tem pessoas com problemas maiores do que o nosso E estão sempre com alegria Esses é o que Deus procura Está chamando o nosso diácono Luiz para estar orando para o dia de minha oferta Dizendo o favor Vem com alegria, meu irmão Vem sorrindo Vem, venha gostar Que o Senhor está aqui para sorrir para Jesus Cristo Amém Oremos Senhor Deus e nosso Pai que está no céu Amado, Senhor querido e todo poderoso Agradecemos nós uma vez Pela oportunidade de estar na Tua casa para glorificar o Teu santo nome Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem na nossa vida E por tudo que o Senhor ainda tem que saber, Senhor Abençoa cada um presente aqui E aqueles que a gente não vieram, Senhor Que eu possa saber a mão do vento de maneira que está na vida de cada um Abra a porta de emprego Que eu cura os doentes, Senhor Visita cada lado, Senhor Cuida do teu céu, Senhor Nós te agradecemos dentro da sua terra E pelos vídeos que foi colocado aqui E a pessoa, Senhor Que eles que vão, Senhor É Tomar conta, Senhor Que vão É Guardar esses valores Senhor Para ser usados na Tua obra, Senhor Cuida, Senhor Cada um já está debilhado, Senhor Prepara, Senhor É O mensageiro que vai trazer a nossa mensagem hoje Que Ele pode trazer a mensagem que vai te encontrar nos nossos corações E cada um de nós que estivermos daqui Que saímos Senhor Com os nossos corações preformados, Senhor Alegre e tricocente, Senhor Abençoa também Aqueles que estão no ferrado, assistindo a sua live Senhor Que eles possam também ser tocados para o Espírito Santo, Senhor Ou seja, por cada um nos pedimos Pelo amor de Jesus Cristo Que conquistamos nossos pecados Amém O O Oremos Pai Celestial, te agradecemos por tudo que falou hoje com o Senhor até aqui Agora, Senhor Jesus, tu vem de encontro ao teu servo, nosso pastor Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações da noite desse dia Fala no coração daqueles que estão assistindo a esta live, Senhor Que em nome de Jesus, Pai amado, possa ser impactado com a tua palavra na noite desse dia Guarda o teu servo, conduza, Senhor Jesus Fala no coração dele, em nome de Jesus, amém Boa noite mais uma vez A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações Amém? Hoje nós estaremos meditando em Lucas No capítulo 15, dos versículos 1 ao 10 Nós temos com o tema da mensagem dessa noite Deus celebra uma festa por você Repita comigo Deus celebra uma festa por você Só o nosso Deus é capaz de fazer o que Ele faz Para que os seus filhos possam ser livres Possam estar seguros e tranquilos na presença dele Temos um Deus fiel e fiel à sua palavra Bom, estarei fazendo a leitura aqui Os irmãos estarão acompanhando em casa, através da sua Bíblia Então vamos ler a palavra de Deus Ó, chegavam-se aí todos os publicanos e pecadores para ouvir E os pariseus e os escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então ele lhe propôs esta parada Qual de vós é o homem que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas não deixa as noventa e nove no deserto E não vai após a perdida até quem conta E achando a põe sobre os homens Cheio de júbilo E chegando a casa reúne os amigos Perdão, é, os amigos e vizinhos E lhes dizem, alegrai-nos comigo Porque achei a minha vida E a minha vida se perdida Digo-lhe que assim haverá maior alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não necessitam de arrependimento Ou qual é a mulher Que tendo dez dracmas E perdendo uma dracma Não acende a cadeia e não vai à casa Buscando com diligência Até encontrá-la E achando-a Reúne as amigas e vizinhas Dizendo, alegrai-nos comigo Porque achei a dracma que havia perdido Assim digo A alegria na presença dos anjos de Deus Por um só pecador que se arrepende Amém Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra Que Teu Espírito Santo possa Fazer em nós Aquilo que é necessário Para que tenhamos alegria E que possamos renovar a nossa alegria do Senhor Que essa noite seja uma noite de festa do céu Que haja arrependimento Que haja arrependimento e conversão Que haja amadurecimento cristão Que haja o Senhor Mordomia em nossas vidas Que tenhamos em nosso coração O desejo de Te servir E com excelência Perdoa, Senhor, nossas falhas Individualmente Os nossos pecados E que o Senhor possa transmitir o Seu recado Através do Teu Filho na saúde Oramos em nome de Jesus E a Igreja do Cristo diz Amém Esse texto é tão interessante Quando Jesus começa essas duas parábolas Que por sinal Essas duas parábolas Estão coagulando Estão cooperando entre si Ele faz questão De atingir duas classes Nessas duas parábolas Não sei quantos perceberam Mas há uma total concordância Entre os dois textos Mas uma das coisas interessantes Que Jesus quando começa a primeira palavra Ele dá uma palavra direcionada aos homens E ele fala No versículo de número 4 Qual de vós é o homem E aí Deus está falando Jesus está falando diretamente ao homem Qual de vós é o homem Que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa as noventa e nove no deserto Até então Essa era uma profissão Do povo de Israel Ser pastor de ovelhas E aí Jesus faz referência Aquilo que era padrão na época E de repente Jesus começa uma segunda parábola Que tem a ver com a primeira parábola E dessa vez ele não usa a pintura do homem Mas usa a pintura do homem E Jesus tinha um total cuidado Para que todos fossem alcançar Pela palavra Ou seja Para os homens Ele falou de uma linguagem Que os homens entenderiam Porque era o costume dos homens E para as mulheres Jesus usou aquilo Que era comum as mulheres naquela época Apesar que nós temos exemplos bíblicos Que existiam mulheres Também que apacentavam o que? O rebanho É só lembrar De Jérgio e as suas filhas E Moisés depois Exerce essa comprovição Mas Jesus destaca essa parte E ele fala algo específico para as mulheres O qual é a mulher Que tendo dez dracmas E perdendo uma dracma Não acende a candeia E não varre a casa Buscando com diligência Até encontrar Jesus faz questão De ensinar E ensinar Para que todos possam ser alcançados Através da sua palavra Homens e mulheres Se tem alguma coisa que Deus não faz É a acepção de pessoas Se tem alguma coisa que Deus ama É a sua obra E a perfeição da sua obra São homens e mulheres Que Deus criou e fez Para que pudessem ter uma vida plena E feliz na presença de Deus Quando Deus fez o homem E fez a mulher Era a priori Que eles tivessem tudo Possuíssem tudo E não tivessem falta de nada O Jardim do Elen foi assim A priori era que Eles poderiam comer de tudo Eles poderiam tomar conta de tudo Zelar aquilo que Deus colocou na vida deles Eles só precisavam obedecer A voz do bom pastor Porém Pelo descuido E pela falta de atenção Eles desobedeceram assim A palavra de Deus E por isso Jesus teve que vir à terra Teve que se fazer homem E teve que conviver com os homens Face a face E ele precisava falar Na linguagem dos homens Para que os homens pudessem Compreender qual era a vontade de Deus Para a vida de cada um de nós Por isso Jesus Ele observava Tudo ao seu redor Até porque ele criou todas as coisas Então Jesus por observar As atitudes Ele representa Nessas duas parábolas Duas pessoas De sexos diferentes Um homem e uma mulher E no contexto final A história tem o mesmo significado E o mesmo sentido É incrível como Jesus tem uma perspectiva Ele olha para a vida da Marcia Para o coração da Marcia E ele consegue transmitir para a Marcia Aquilo que ela necessita E aquilo que ela precisa Para sobreviver Assim como Deus também olha para o Amaral O coração dele Para a vida dele E entende que o Amaral É diferente da Marcia As necessidades do Amaral Não são as mesmas necessidades da Marcia Porém Existe uma necessidade em comum Entre o homem e a mulher Que é buscar a Deus A presença de Deus E viver debaixo da vontade de Deus Em alguns momentos da nossa vida Nós nos perdemos em nossos pensamentos E às vezes Até nos desviamos daquilo que entendemos ser A vontade de Deus Mas Deus é tão bom E nessa noite nós estamos celebrando a Deus Pela sua bondade E a sua misericórdia Ele é tão bom Tão bom Que Ele não deixa Nenhum dos seus filhos desamparados Ou nenhum dos seus filhos prostrados Ele entra com renovo Ele entra com alegria E Ele traz Aquele que está desviado Aquele que pensa em se desviar E às vezes até antes mesmo Que cometa o pecado O Espírito Santo já está trabalhando Tanto na vida do homem Como na vida da mulher Para que não haja necessidade De cometer assim o erro E se desviar daquilo que é a vontade de Deus Para as nossas vidas Nós temos muitas oportunidades na vida E uma delas é servir a Deus dignamente Nós temos até a oportunidade De não pecar quando vamos pecar E às vezes nós pecamos E nem percebemos o quê? Que pecamos Quando fazemos isso Não é que saímos da presença de Deus Não é que Deus lá do céu vai sair Ao nosso encontro e nos rei da tarde Mas são situações que nós vivemos todos os dias O livro de Romanos O livro de Romanos vai falar Porque todos pecaram E destituídos estão Na glória de Deus Nós carecemos Nós precisamos Do sustento que é a glória de Deus Sobre as nossas vidas As bênçãos de Deus A graça de Deus A misericórdia de Deus Nós necessitamos disso Como ouvimos Nesse pasto Nesse rebanho Nesse atlismo E nós precisamos nos sentir seguros O tema do culto dessa noite É justamente isso A alegria E quando nós estamos seguros E temos a confiança De que Deus é por nós Aí nós vamos falar Não é isso? Quem será contra nós? Mas quando Nos desviamos Ou pensamos De forma diferente Nós começamos A questionar A Deus E no início Desse texto Deus não fala Apenas A duas classes Aos homens E as mulheres Deus também fala No início E chegavam-se a ele Todos Nós Publicamos Os publicamos Era aquela classe Social Que ninguém gostava muito Porque eles eram o que? Cobradores De imposto Existiu Um dos apóstolos Que Jesus foi Como bom pastor Lá no meio E falou Olha Mateus Vem comigo Que agora Você vai ganhar Nesse apóstolo E agora você vai ser Dígido E vai viver Uma vida Dígida Mateus Abandonou O serviço dele Abandonou O trabalho dele Aquilo que ele fazia Porque ele era Comprador de impostos Pertencia a essa Classe social Então Jesus Falou para os homens Falou para as mulheres E falou Especificamente Para cada Classe social Jesus nunca Fez acepção De pessoas Às vezes A gente olha Para uma ovelha Desgarrada Em muro Recentemente O Irmão Rogério Tinha pedido oração Para uma ovelha Desgarrada Uma pessoa Que estava aí Afastada Do aflisco E nós estamos ainda Intercedendo pela vida Dessa irmã Para que ela retorne Do aflisco E a gente olha Para algumas pessoas E as pessoas Às vezes No seu coração Falam antes de pensar E falam aquilo Que não deveriam pensar Dizer Às vezes Olham para uma pessoa E dizem Olha Essa pessoa Não tem mais dinheiro Essa pessoa Realmente O destino dela É o inferno E nós Não somos Deus O justo Juiz Que é Jesus Julgará A cada um Conforme Ele convém E A justiça De Deus Existe a ira E existe também O amor E a forma Que Jesus Tem de avaliar A sua ovelha Perdida É diferente Às vezes Da nossa visão Quando olhamos Para as pessoas Que estão Perdidas Eu conheço Uma mãe Que está orando Pelos filhos Porque aparentemente Quase todos os filhos Da sua família Estão desviados Desse atriz Aí não é uma ovelha São várias E essa mãe Chora E essa mãe Ora Mas ela ora Todos os dias Por isso Para que Esses filhos Voltem A andar Pelos caminhos Que nunca Deveriam ter Abandonado Abandonado A visão Que nós temos Que ter Dessas pessoas É a visão De um pai E a visão De uma mãe Porque qual o pai Que deseja o mal Para o seu filho Ou qual a mãe Que deseja O mal Para o seu filho Nós simplesmente Temos que ter Uma visão De amor Para o pecador Que está lá fora Hoje de manhã Após o culto Nós tivemos Aí a visita De uma pessoa Que nos pediu Ajuda E prontamente Pudemos Assim De uma forma Quadrão Ajudá-la Tanto espiritualmente Como A parte Que estava Ali faltando Que era Alimento São as oportunidades Que nós temos Para olhar Para as pessoas E para o ser humano Como Jesus Olharia Para ela Quando ela Andou Nós pensamos O que faria Jesus No nosso lugar Então prontamente Nós Nos quantificamos A ajudar E dar atenção Porque as vezes O que mais faz falta Uma pessoa A voltar Para o abismo É uma atenção É um abraço É um aperto de mão É um carinho São palavras Que vão fazer Com que essa pessoa Retorne A presença de Deus E nós não podemos Perder tempo Quando o quesito É trazer de volta A ovelha Que está Desgarrada É encontrar Novamente A alegria E a felicidade De não ser Mais perdido Mas ser encontrado Pelo Senhor É por isso É por isso que esse texto Fala de alegria Fala até De um momento Passageiro De aflição Na vida Das pessoas Onde Não fizeram ainda Aquele encontro Ainda não tiveram Ainda aquela oportunidade De estar na presença De Deus Também existem Duas classes Sociais Que nós Lemos no início Do texto Que é a classe Dos fariseus E dos escritos Um que Tinha uma tradição Moral De passar A palavra Adiante E os outros Tinha uma finalidade De escrever Aquilo Que vinha Da tradição Moral Que era a palavra De Deus Então Nesse conjunto E nesse contexto Existia uma multidão Mas Jesus Também faz questão De dizer Que além De todos esses Em especial Estavam hoje Pe-ca-dos Ao qual Todos nós Pertencemos Todos nós Somos pecadores Mas não somos Pecadores Perdidos Nós somos Pecadores Remidos E lavados Pelo sangue Do cordeiro Mas há momento Na nossa vida Que fraquejamos Há momento Na nossa vida Que a gente Chega até A desanimar Mas maior O que está em nós Do que o que está No mundo E esse que está em nós É capaz De nos resgatar Nos versículos 4 e 8 Existe uma harmonia Muito grande Entre eles E diz assim Qual de vós Versículo 4 Do mesmo Qual de vós É o homem Que possuindo Sem ovelhas E perdendo Uma delas Não deixa Noventa e nove No deserto E não vai Após A perdido Até que Encontre Quando Jesus Fala isso Para o homem Ele toca No ponto Fraco Do homem Porque ele sabia Que a maior parte Das pessoas Ali se importavam Com as coisas Materiais As pessoas Eram presas A bens E o coração Delas Estava nisso Então Jesus Usa A ferramenta Ideal Para que a pessoa Possa ter a consciência Que se algo Houve uma coisa Tão importante Para o homem Maior ainda É o homem Em relação A Deus Deus se importa Com os pecadores Deus ama Cada um de nós Que somos pecadores Ele só não ama A abominação Ele só não ama A perversidade Ele só não ama A prática do pecado Mas ele ama Todos nós Porque nós estamos Destituídos Nós carecemos Da glória de Deus Por sermos pecadores E quando nos aproximamos Dele Ele nos alimenta Nos fortalece E nos dá alegria E a certeza Da vitória Em Cristo Jesus É dessa forma Que Deus fala Ao coração Daqueles homens E como Existiam pecadores Existiam homens E mulheres Ali Jesus também fala E qual é a mulher Que tem dez tráqueas Perdendo uma tráquea Não acende a cadeia E não varre a casa Buscando com diligência Até encontrá-la Mais uma vez Jesus toca No coração das pessoas Tem lugar Na gente Que dói Tem coisas na gente Que quando lemos A palavra de Deus Vem ao encontro Nosso coração E a gente Começa a repetir E a pensar Senhor Eu preciso realmente Orar mais Senhor Eu preciso realmente Ler mais A tua palavra Senhor Eu preciso Ter mais Diligência Nas coisas Que eu tenho feito Para o teu reino Porque nós fazemos Tudo para Deus Com amor Porque sem amor É impossível Que o nosso culto A nossa adoração A nossa pregação A nossa poesia A nossa dança Tudo que fazemos Tem que ser feito Com amor Para que Deus Receba dos céus Aí eu fiquei Só observando A Lorca Te declamando E ela sabe Que eu gosto Muito de poesia Todo mundo sabe disso Eu gosto Eu lembro da minha infância Antes isso era mais comum Na igreja E eu sinto saudade Dessas coisas Porque a poesia É uma forma Da gente se expressar Colocar para fora O nosso sentimento Da argila E da flor E nós entendemos Que o amor É assim Ele precisa sair Naturalmente Da nossa vida E contagiar Algumas pessoas Para aquela ovelha Estar perdida Lá fora Para aquela pessoa Que é uma dracma Perdida Ou seja O brilho dela Confuscado Esse brilho Precisa voltar A ser reduzente Uma dracma Ela precisa brilhar E aí Jesus usa Essa linguagem Figurada De ovelha E de dinheiro Para que as pessoas Possam entender Que Deus é maior Que todas as coisas Deus é maior E melhor Que todas as coisas É por isso Que Ele usa Essa linguagem Eu Pode voltar Um pouquinho Coloquei um pensamento Aqui Que Jesus colocou Na minha mente E diz assim Não importa Quem somos O que importa É que Deus Nos ama Você pode repetir Não importa Quem somos O que importa É que Deus Nos ama E se nos ama Ainda resta Uma esperança Amém Esse é um pensamento Que Deus colocou No meu coração Não importa Quem somos O que importa É que Deus Ele nos ama E se Ele nos ama Ainda resta Uma esperança Para a ovelha perdida Para a dracma perdida Tem muita gente Hoje Hoje Agora Nesse momento Que está chorando Por alguém Por mente querida E nós não estamos Falando de perda Nós estamos falando De perda espiritual Tem netos Migos Filhas Maridos Esposas Amigos Parentes Que estão desviados Do caminho Do centro E esse é um momento Onde aqueles Que estão desviados Que são Essa ovelha perdida Ou essa dracma perdida Podem ter um reencontro Com o Salvador E quando eu digo E quando eu digo reencontro É porque Deus Ele é um Pai Adoroso E por ser um Pai Adoroso Ele tem planos Para as nossas vidas Deus tem planos Para a tua vida Existem promessas Existem promessas Na Bíblia Que hão que se cumprir Na tua vida Minha vida Promessas Essas Que nos dizem Que porém Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Essa é uma promessa De Deus Para as nossas vidas Como somos Fieis A Ele O segundo ponto Deus ama E como eu falei A todos os perdidos Os versículos 5 e 9 Vão mostrar a união E a comunhão Do Reino de Deus No versículo 5 Ao 9 Diz assim E achando o apão Sobre o bom Sobre os seus homens Cheio de júbido E chegando A casa Reúne Os amigos E os amigos E os amigos Alegraios comigo Porque achei A minha ovelha Que se havia Perdido E achando A reúne As amigas E as vizinhas Dizendo Alegraios comigo Porque achei A dracma Que eu havia Perdido Na vida De cada ser humano Existe um preço Na vida De cada ser humano Existe um valor Específico E nós Fomos comprados Pelo sangue Derramado Na cruz Do copalho Todo o preço De todo o valor Que nós temos Jesus Já pagou Esse preço Na cruz Do calvário É por isso Que eu falo Para vocês Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que nós não conseguimos Explicar Essa tal maneira Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Inigênio Para que todo Aquele que Nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Essa é uma Promessa de Deus Para a vida Daquele que crê Por isso Quando um pecador Se arrepende Quando um pecador Tem um reencontro Com Deus Ou Simplesmente Se encontra Geruinamente Com Deus A alegria Que eu lhe Porque Deus Ama cada um De nós As vezes As pessoas Me perguntam Pastor Mas eu já fiz isso Eu já fiz aqui o outro Eu já fiz tantas coisas Como Deus Pode se alegrar Com a minha conversão Com a minha mudança E A gente conversando Com essas pessoas A priori A gente sempre fala Do amor de Deus E uma das necessidades Básicas Que nós temos É ter a certeza Da nossa salvação E principalmente Ter a certeza E a segurança Que Jesus Perdoa Todos Os pecados E não existe Pecadinho Nem pecadão Existe a consequência Dos pecados Quando erramos De fato Nós vamos escolher O fruto do nosso erro Se chama pecado Mas quando Nós chegamos A Deus Quando nos aproximamos A Deus Com o coração Contrido E quebrantado O Senhor O Senhor Simplesmente Nos acalenta Nos pega Nos pega Nos seus braços E além de nos Que pare Nos perdoar Ele nos mostra Como devemos Nos portar Diante dele E diante das pessoas E as pessoas Ficam preocupadas Com o seu passado Eu falo Da ignorância E da ignorância Porque Deus Ele só resgata Aquele que reconhece Confessa E confessa A Deus Que é pecador Para que você Seja resgatado Para que você Tenha uma consciência Tranquila Você precisa De arrependimento E arrependimento Não significa Continuar Fazendo as mesmas Cores Sucessivamente Que você fazia No passado Porque quando você Aceita Jesus E aceita Ficar nos ombros De Jesus Quando você Aceita Você é uma nova Criatura As coisas velhas Já passaram E este tudo Se fez Novo O novo De Deus Está presente Na vida Do pecador Que se arrepende E nós Só estamos Em segurança Quando obedecemos O chamado Do nosso bom No ponto 3 Deus ama A cada perdido Em particular Deus tem um plano E um projeto Para a vida De cada um de nós E o que Ele Mais deseja Nessa noite É que você Esteja E permaneça Sempre dentro Da realidade De Deus Sempre dentro Dos sonhos De Deus Deus tem sonhos Deus tem planos Para a tua vida E o critério Para isso É o amor Nos versículos 7 e 10 Vamos falar O seguinte Existe uma promessa Para a tua vida Digo-nos Que assim haverá A maior alegria Do céu Para o pecador Que se arrepende Porque por Noventa e nove Justos Que não necessitam De arrependimento Assim digo-nos A alegria Na presença Dos anjos De Deus Por um só pecador Que serve Quando a gente Sai aqui Para evangelizar Eu fico Com o meu coração Assim Pensando em Deus E clamando A Deus Que nos dê a direção Que nos dê saúde Que nos dê entendimento Que nos fortaleça Que nos conduza Da maneira Que Ele deseja E fico sonhando Que Por mais Que eu Tenho aqui Cem Duzentos Quinhentos Folhinhos Numa Numa parte Da manhã Que pelo menos Uma alma Dessa Uma alma Dessa Que pegou Um folheiro Desse Possa reconhecer Que Jesus Cristo É O seu Salvador Porque eu sempre Lembro Nesse pedejo Quando eu saio Para evangelizar Se uma alma Se converter Haverá Festa No céu E toda vez Que você Como cristão Antigo Como servo De Deus Antigo Entende que você Ainda não está Plenamente Fazendo aquilo Que é a vontade De Deus E você se chega A Deus Pela intimidade Que você tem Com Ele E você Se arrepende Também existe Festa no céu Para a tua vida Porque você É fruto de promessa Deus tem promessa Para a vida De cada um de nós Não importa Quantas vezes Você vai se arrepender Dos seus pecados O importante É que você Esteja sempre Na presença De Deus Porque não existe Nesse aprífico Que nós chamamos De igreja Alguém tão Perfeito Como foi Jesus Que morreu Sem nenhum Pecado Nós entendemos Nós entendemos Que estamos Suscetíveis A cair Porque a palavra De Deus nos orienta Aquele que está De pé Olha Para que não Caia Porque o inimigo Ele seranda Fica serandando As nossas vidas Buscando uma ocasião Para nos derrubar E nos tentar Naquilo que somos Mais suscetíveis Ao erro Então existe Um questionamento Nessa hora Que nós precisamos Entender Que tem preparado Algo maravilhoso Para nós Mas não agora E lá na eternidade E todo sacrifício Tudo aquilo que vivemos E tudo aquilo Que compartilhamos aqui Nós teremos Um galardão No céu Porque existe Uma promessa Porque existe Um plano A ovelha Quando ela está Perdida Ela fica Confusa Desanimada E desacreditada A ovelha Quando está Perdida Não só Afastada Do aprisco Mas confusa Nos seus pensamentos Geralmente Ela fica Desanimada E também Fica Desacreditada E o inimigo Que é o abusador Ele adora Depreciar O reino Do Cristo Ele adora Fazer Porque você Se sinta Incapaz De servir A Deus Novamente Mas Deus Tem promessa Na tua vida Se Deus Nessa noite Tem a oportunidade De carregar No homem Permita-se Ser carregado Por Deus Nessa noite Se Deus Está te dando Essa oportunidade Não se importe Com o descrédito De ninguém Porque você Errou Ou pegou Mas se importe Com o que Deus Acha de você Porque Deus Tem planos E projetos É para a sua vida Para a nossa vida Não se importe Com o que as pessoas Falam de você Se importe O que Deus Vê em você Essa é a importância Que você tem que ter E o pensamento Que você deve ter Como ouvido A prata Às vezes Não Desaparece A sua flexibilidade E o brilho Por causa do pecado E escurece Mas Cristo Quer tornar Branco Como a mão Às vezes Você pode ter sido Essa dracna Perdida Até dentro Da igreja E às vezes Até dentro Da igreja Você se perde Você erra Mesmo estando Frequentando Mesmo sendo Religioso Praticante Daquilo que nós Entendemos Ser a religião Verdadeira E às vezes Você pode estar Perdido Dentro da própria Casa de Deus Dentro do próprio Pouco de Deus Você pode ser Essa dracna Perdida Ou você pode ser Realmente um pecador Perdido Que anda Vagando Longe do aprecho De Deus Mas Deus Nessa noite Ele quer te mostrar Que você é Plano Da vida dele Que você é Projeto dele Que você pertence A ele E ele quer Simplesmente Renovar A aliança Que ele fez Com você A aliança Que ele faz Com você Basta apenas Que você Coloque diante De Deus Nessa noite Aquilo que tem Prejudicado Você Brilhar Como uma moeda Genuína de valor Mas para a obra E para a glória De Deus Você Tem um preço E esse preço Já foi pagado Na cruz do Calvário Jesus já pagou A conta com o seu sangue Na cruz do Calvário Ele deseja Que nessa noite Você tenha A alegria E o prazer De saber Que existe Algo guardado Para você Na eternidade Existe Algo Maravilhoso Que está Reservado Para aqueles Que creem Jesus fala Em Mateus 11 Os versículos Do 28 Ao 30 Vinde a mim Todos que está Descansados E oprimidos E eu Os aliviarrei Tomar Sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Que sou manso E humilde De coração E acharei Descanso Para as vossas Almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Jesus faz um convite E esse convite É um convite Para que você Fale O encontro dele Há momentos Principalmente No primeiro encontro Que nós temos Com Jesus Jesus Ele mora Montanhas Céus Maras E principalmente Pessoas Pessoas Para que possam Levar o plano Da salvação A outras pessoas Ele movimenta As pessoas Da forma Que ele deseja Para que as pessoas Possam vir Para o abrigo Mas quando Elas se desviam Elas precisam Se arrepender E voltar Para o abrigo Porque o lugar Do ovelho É no abrigo Porque no abrigo Há alimento Porque no abrigo Há água Porque no abrigo Será sufrida Toda necessidade Da ovelha Mas quando a ovelha Se desvia Quando a ovelha Não quer ouvir A voz do bom mestre Ela deixa De desfrutar Os sonhos E os projetos De Deus Para a sua vida Por isso Se você acha Que você é Essa dracma Perdida Ou se você acha Que você é Essa ovelha Perdida Nessa noite Você tem a oportunidade Independente De que você Estar afastado Ou não Dos caminhos Do Senhor Nessa noite Você tem Uma oportunidade De se aproximar Do Senhor E existe Uma ferramenta Capaz De se aproximar De Deus Que é a oração Através Da oração Nós Deschegamos A presença De Deus Quem sabe Nessa noite Você está Sentindo uma dracma Ou uma ovelha Perdida Mas nessa noite Pelo poder Do Espírito Santo Pelo poder E pela autoridade Do nome De Jesus Você pode Ter a alegria E a satisfação De glorificar A Deus Exaltar A Deus E voltar Ao primeiro amor E ao entendimento De que Nós devemos Ter alegria Ao vir Ao estarmos Na presença De Deus E de estarmos Na casa De Deus Porque a alegria Que Jesus Coloca Na nossa vida Ela é Eterna Passamos Por momentos Difíciles Sim Vivemos Problemas Sim Mas maior Sempre maior Será o que está Dentro de você Por isso Permita Que a alegria Do Senhor Que possa estar Brilhando Eternamente Dentro do teu coração Ao ponto de você Não se importar mais Com as dificuldades Encostas Pelo mundo Permita Que nessa noite Você seja Essa ouveja E você esteja Nos ombros Do bom médico Do nosso Bom pastor Para que ele Possa cuidar Talvez De alguma ferida Talvez De algum trauma Talvez De algum problema Que tem cercado A tua vida Tem tirado Talvez Até o teu sono A tua tranquilidade Permita Que Jesus Nessa noite Possa se sustentar Nos seus homens Para que no final Haja festa No céu Para que no final De tudo Haja alegria Porque a ovelha Que estava perdida Conseguiu Voltar Para o abrigo Porque a moeda Que não brilhava mais Estava Uma escura Estava perdida Nos seus pensamentos Ou de então Enxergar através Da luz Da palavra De Deus Que a vontade De Deus Deve ser soberana Nas nossas vidas E precisamos Fazer tudo Para que Deus Possa Contemplar em nós Um coração Puro e sincero Um coração Capaz de De reconhecer E sem Deus Que seja Vamos orar Vamos orar Vamos agradecer a Deus Por tudo aquilo Que Ele tem feito Nas nossas vidas E por tudo aquilo Que Ele há de fazer Nas nossas vidas Senhor Obrigado Por tudo que vimos E ouvimos Aqui nessa noite Obrigado Senhor Pelo plano Da salvação Obrigado Senhor Porque por mais perdido Que seja o pecador O Senhor o ama E o quer na sua presença As vezes Senhor Somos como essa dracma Perdida Dentro dos nossos pensamentos Dentro da tua casa Não estamos fazendo Aquilo que lhe agrada E a tua vontade E nessa hora Nós clamamos Por nossas vidas Para que possamos Ser encontrados Dignos do Senhor Precisamos realmente Entender Que nós temos Um valor E esse valor Já foi pago Na cruz do Calvário Por isso O Senhor Entra Senhor Com alegria Porque estar Na tua presença É um tipo de alegria Porque prestar O culto Ao Senhor É motivo de alegria Porque viver Segundo o Senhor As tuas leis E os teus preceitos É motivo de alegria Se nessa noite Existe alguém Que está nos assistindo Através dessa live Alguém que está Também presente Nesse culto Que precisa Renovar a sua aliança Com Cristo Nessa noite Que precisa voltar Para os caminhos Do Senhor Nessa noite Que você faça Senhor Eu sei que estou Com uma ovelha Desgarrada E existem Loucos Querendo destruir A minha vida Por isso Eu quero Me achegar No Senhor Eu quero estar Na sua presença E para isso Senhor Eu lhe peço Que o Senhor Perdoe os meus pecados E que o Senhor Entre no meu coração E faça Pará Para que eu possa Ter alegria Para que hoje Haja Para que hoje Possa existir Festas Dos céus Por isso Por isso Nessa noite Recebe A minha vida E aquele também Que se reencontra A festa Por tua vida Nessa noite Obrigado Senhor Por tudo Que podemos Presenciar Nesse culto Nessa noite Obrigado Senhor Porque nós Não sentimos Mas nós Temos Que o Senhor Está aqui E o Senhor Está fazendo Maravilhas Em nosso meio Que o Senhor Possa perdoar Às vezes A nossa falta De fé E que ela Possa ser Sufrida Pelo Senhor Ao ponto De queremos Estar sempre E sempre Na tua presença Perdoa Senhor Individualmente Os nossos pecados E livra-nos Do mal E agora O amor Do nosso Deus E Pai A graça Salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Do teu doce Espírito Que possa estar Com cada um De nós Com todo O povo de Deus Espalhado Sobre a face Da terra E com toda A Israel E a igreja De Cristo diz Amém A igreja Pode se assentar Nós estamos Escutando um louvor Para o término Desse culto Enquanto eu Se você nos assiste Pode estar aí Deixando O seu comentário O tema Do nosso culto Hoje É a celebração Ao Senhor Estamos celebrando Ao Senhor Desde o momento Que saiu Das nossas Caras E hoje Nós estamos aqui Agradecidos A Deus Porque mais um Reis se encontrou E o Senhor Te mantém De fé Deus glorificado E exaltado Seja o nome De Deus Você possa adorar A Deus Agora Na sua casa E meditar Nessa vida Hoje eu tenho O som da alegria Do Espírito O julho de vitória Que abriu entre nós É a vida É a vida mesmo É como a ilumina É a luna igreja Que canta, celebra e pula De alegria E com a ilumina A mensagem Cristo serai, Cristo serai Hoje o tempo de Jesus é serenado E tudo o que é a glória se transformou em festa Hoje o tempo de sol, a alegria do Espírito O chão de vitória e a vida entre nós É a vida mesmo, é como a alegria É o amor da igreja Que canta, celebra e pula de alegria Som da vida, som de festa A recebra, Cristo serai Som da vida, som de festa A recebra, Cristo serai O chão da vida, som de festa A recebra, Cristo serai O chão da vida, som de festa Deus possa abençoar o seu líder Venha uma semana na presença dele Um grande abraço E até quarta-feira Com um culto de oração presencial Estaremos aqui com vocês Orando e exaltando o nome de Deus mais uma vez Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima